E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Gameplay TV BR. Aqui como sempre quem fala é o Morpheu e estou trazendo para vocês apenas um corte da live que eu fiz mostrando a apresentação do Playstation 5. Aqui a gente vai ver apenas o console sendo mostrado. Caso você se interesse pelo vídeo completo, eu vou deixar ele na descrição. Já conto com vocês, deixe o like e se inscreva no canal para não perder todas as novidades do mundo dos games. Valeu e bom vídeo! Bem-vindos ao Playstation 5! Vai mostrar, galera! Mostra pra gente, pelo amor de Deus! Depois desse bem-vindos ao Playstation 5, né? É possível que não vai mostrar, né galera? Vai mostrar! Esse bagulho vai sumir todo aí e vai mostrar ele! Que atmosfera de suspense, hein? A Sony está de parabéns pra esconder esse game! Só não vem naquele formato de V. Vamos ver como vai ser, mas naquele formato de V eu não curti. Não sei vocês. Lá vem, Vinícius! Lá vem o bicho! O Riel está vindo! Olha o bicho vindo! É agora, galera! É agora! É agora! Ixi, olha o formato de V aí, ó! Olha o formato de V aí, ó! Eita! Realmente o formato de V está ali, nossa! Espera aí, gente! Eu estou meio espantado aqui! É muito diferente do que eu imaginava! A Sony nunca apresentou um console com tanto formato redondo desse jeito! Ela sempre foi muito quadradinha! Galera, vou deixar vocês falarem aí, comentem! O que vocês acharam? Ó, eu vou dizer pra vocês a mesma coisa que eu disse no lançamento do Xbox! Eu me espantei! Eu achei feio o Xbox One X ou o Series X quando ele saiu! Depois eu me acostumei! Tô pra dizer pra vocês que eu achei esse feio, galera! Potente! Claro! Monstro! Claro! Olha! Vai ter o com... Ó, o Digital Edition e o com CD, ó! Controle do AllSafe! Olha! Vai ter a estaçãozinha de carga dele! Não sei se vai vir junto! Vai ter câmera HP! Olha que headset louco! O headset eu gostei! Ele é wireless! Controle! Remoto! O headset é muito confortável! E aí?